Estamos aqui no núcleo do Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia e nesse momento vamos conversar com o soldado Freitas, que vai passar pra gente o trabalho que foi realizado pela guarnição durante essa semana aqui em Alto Araguaia. Essa semana, infelizmente, a gente estava sem viaturas, estavam todos com a manutenção. A gente apenas auxiliou hospitais em algumas ocorrências que teve na cidade, certo? O hospital teve uma função fundamental na cidade, ele apoiou a gente com a viatura, certo? A ambulância. E todas as situações que precisaram de apoio, a gente ia com a caminhonete e transportava com a ambulância do hospital. Tendo em vista que a nossa viatura voltou na data de ontem, a nossa ambulância, a gente ontem ainda registrou mais duas ocorrências. Tivemos ontem, por volta das 18 horas, uma queda de motocicleta, ali por volta do KM25, BR-364, sentido Alto Garça. Uma queda de motocicleta, onde tinha duas vítimas, aparentemente uma com a cravícula quebrada e o pulso também. E o passageiro da moto apenas escoriações. Mais cedo, por volta das 16 horas, tivemos uma queda de nível, onde uma senhora caiu da rede e não conseguia movimentar os membros inferiores. Onde foi mobilizado e conduzido ao hospital para cuidados médicos. Importante a agilidade no momento do acionamento do corpo de bombeiros. Isso. Esse tempo entre o acionamento e a chegada até o local é um tempo crucial, certo? Se a maioria das vezes a pessoa que presenciou o acidente optar por filmar em vez de ligar para o socorro, ela está ali omitindo socorro e prejudicando aquela pessoa que precisa da ajuda. Freitas, importante também, no final de semana chegando aí, redobrar os cuidados ao pegar a estrada e também aquelas pessoas que gostam de ir ao Rio se divertir. Isso. A gente está próximo aí de um feriado grande, certo? E os cuidados devem ser o ano todo. Cuidado na beira de rios, se não souber nadar. Cuidado com o álcool. Cuidado na estrada, ultrapassagem. A gente está entrando agora no período de chuva, onde fica mais delicado esse deslocamento que a gente faz entre carros. O trânsito está muito pesado, está tendo muitos veículos na estrada, a gente tem que redobrar a nossa atenção.